Olá, amigos! Vamos à questão número 1 da prova do Ita de 2020. Ela diz assim, Considere uma teoria na qual a força de interação entre duas cargas generalizadas Q1 e Q2 em universos n-dimensionais é expressa por Fe igual a Q1 e Q2 sobre K vezes R elevado a n-1, em que K é uma constante característica do meio. A teoria também prevê uma força entre dois polos generalizados, P1 e P2, expressa por Fm igual a P1 vezes P2, que divide µ vezes R elevado a n-1, na qual µ é outra constante característica do meio. Sabe-se ainda que um polo P pode interagir com uma corrente elétrica I, gerando uma força F igual a IP sobre R elevado a n-2. Em todos os casos, R representa a distância entre os entes interagentes. Considerando as grandezas fundamentais massa, comprimento, tempo e corrente de carga, assinale a alternativa que corresponde à fórmula dimensional de K vezes µ. Então, senhores, a primeira coisa que nós temos que avaliar nessa questão é, primeiro, achar a dimensional de cada elemento que é básico dessas grandezas relacionadas às forças. L é o comprimento, M é a massa, T é o tempo, I é a corrente elétrica, e T é até a temperatura. Inclusive, a temperatura eu não vou utilizar nessa questão, até porque ela não aparece aqui em momento nenhum. Primeiro passo é que eu percebo que existe aqui uma força, como ele chama de Fe, eu analiso que a natureza seja elétrica. E Fm, a natureza da força seja magnética. E aqui é uma força de natureza eletromagnética. Repare que ele fala da corrente e fala dos polos. Então, a primeira coisa que eu já tenho na questão, que é básico, é a análise dimensional da força, em que eu vou poder encontrar a análise dimensional de K. Então, como é que a gente faz, primeiramente, para encontrar essa análise dimensional de K? Primeiro, eu preciso da análise dimensional da força. Força, que é massa vezes aceleração. Massa, que é a dimensional M. E a aceleração, senhores, que é m por segundo ao quadrado, então será comprimento vezes T elevado a menos 2. Ok? Isso vai ser a análise dimensional de carga. Lembrando o conceito de corrente elétrica. I é igual à carga sobre tempo, então é sobre tempo, né? Então, a análise dimensional de carga, senhores, vai ser a análise dimensional de corrente, que é o I, correto? Vezes a análise dimensional, quando eu passo o tempo para cá, de tempo, que é o T. Ok? Então, vai ficar assim, ó. I ao quadrado. Perdão. Vou colocar aqui na corzinha bonitinha. Vai ficar I ao quadrado, vezes T ao quadrado, sobre a unidade de K, que é o que eu estou precisando na questão, porque, na verdade, o que eu quero é justamente a multiplicação da unidade de K com a unidade de Mi, vezes o R, que é uma distância. Então, é a análise, ó, a distância, que, no caso, aí, seria a análise dimensional, senhores, do comprimento, que é L, né? Elevado a N menos 1. Então, essa é a nossa primeira alternativa para poder encontrar a unidade de K, né? Então, a unidade de K, né? Já passando K para K, multiplicando, já joga o M para lá, dividindo, vai ficar M a menos 1, vezes a unidade de L. Senhores, nesse caso aqui, eu posso jogar o L para cá, vai ficar L elevado a 1 com L a menos 1, vai ficar só L. No caso, é menos M, né? Tranquilo? Somente. E a unidade de tempo, meus amigos, vai ser T a menos 2, quando joga para cá, mais 2T elevado à quarta, correto? vezes a unidade de corrente, né? A dimensional de corrente, que é I elevado a menos 2. Esse é o valor de quem? Do K, que a gente estava precisando. Né? Então, a gente acabou de encontrar a unidade dimensional de K. M a menos 1, L elevado a menos M, T elevado à quarta, e I elevado a 2, correto? Só que aqui, para encontrar a unidade de Mi, eu preciso primeiro da unidade P. Para achar a unidade P, meus amigos, eu vou ter que trabalhar um pouquinho. Tá? Vamos lá. Unidade de força, de novo, M, L, T a menos 2. Correto? Vezes, ou melhor, isso é igual a unidade de corrente, que é I. Como eu quero a dimensional de P, eu coloco entre colchetes, vezes L elevado a N menos 2. Ok, amigos? Agora, eu vou achar a dimensional de P. Como é que a gente acha a dimensional de P? Essa é bem simples, porque é só passar o L elevado a menos 2 para cá, multiplicando e o I dividindo. Nós vamos ficar, então, com M, vezes L a N menos 1, né? Que eu multiplico aqui, elevado a 1 menos 2, dá menos 1, vezes T elevado a menos 2, vezes I. Quando eu jogo para o outro lado, jogo para cima, menos 1. Essa é a unidade do P. Correto? Nós vamos encontrar agora a unidade de Mi do Lula. Como é que eu vou encontrar a unidade de Mi? Assim, a unidade de força, de novo, M, L vezes T a menos 2, isso é igual a unidade de P ao quadrado. Cuidado, que é P vezes P, né? Então, vai ficar M a 2 L a 2 N menos 2, vezes T elevado a menos 4, certo? Vezes I elevado a menos 1 sobre unidade de Mi, que é o que eu quero, certo? Vezes, senhores, L elevado a N menos 1. E agora a gente vai trabalhar essa outra parte aqui para encontrar a unidade de Mi. para encontrar a unidade de Mi. Nós vamos ficar com M. Repare que aqui eu tenho M a 2, né? Eu já joguei o Mi para cá e estou jogando todo mundo para cá já dividindo. vezes L elevado a 2 N menos 1. N menos 1, vai ficar N menos 1. E quando eu jogo o L para cá, vai ficar N menos 2, ok? Vezes a dimensional de tempo. No caso aqui, quando eu jogo o menos 2 para cá, vai ficar T a menos 2, correto? vezes I elevado a... Eu esqueci aqui, né, senhores? Foi ao quadrado. Vou dar uma apagadinha aqui. No 1, não vai ficar menos 1, né? Vai ficar menos 2, correto? E aí I elevado a menos 2. Essa é a dimensional do Mi. E na questão, como ele pediu a multiplicação de quem? Do K, né? Da dimensional do K vezes a dimensional do Mi, né? Foi o que ele pediu aqui, né? A fórmula dimensional das duas. Então, basta a gente multiplicar. Repare que na multiplicação, eu já vou fazer aqui direto, ó. 1 menos 1, já foi embora. Aqui eu tenho N menos N, vai ficar só L a menos 2, correto? O I também aqui, ó. Foi para o espaço. Com I a menos 2. E o T a menos 2 com T a 4 vai ficar vezes T ao quadrado. Então, essa é a análise dimensional. De K vezes Mi, L a menos 2. T elevado a 2, meus amigos. O nosso gabarito, então, é a letra B. Ok? Um grande abraço, amigos. E até a próxima questão, senhores. Tchau, 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 tchau.